Estamos de volta, graças a Deus. Estamos de volta, graças a Deus. O jogo está... 3 a 1. É, cara, agora vamos ver o que vai acontecer. O meu filho, não? Não sou pai, não. Só gravando. O pessoal pediu para fazer a gravação. Vamos divulgar na internet. Isso aí, bom trabalho. Valeu. Olha o bullet. Olha o bullet. Não foi bem. O bullet é o talismã. Número 9. A opinião do Thales é o Rudi Gullits. Olha aí, o filho do João Pedro. Túlio. Filho do Luiz Carlos Alborghetti com a 8. Ele fez dois gols. Filho do Luiz Carlos Alborghetti, o Thiago número 8. Filho do Luiz Carlos Alborghetti. O que é que esse cara vai? Apresenta o programa policial. O programa cadeia na CNT. Lá vai Túlio Maravilha. Olha o Túlio. Túlio tocou. Túlio não fez gol, mas está jogando e está buscando. E lá vai ele de novo. Túlio Maravilha. Olha o Túlio. Túlio Maravilha. O goleiro Vitor pegou. Lá vai Túlio. Túlio Maravilha. Túlio com a 7. Túlio cruza. Lá vai Gullit. Gullit vai. Tá acabando o jogo. Luz Carlos Alborghetti está ali nervoso. Túlio vai Cacete. Túlio vai. Túlio Maravilha. Direto para o goleiro. Olha Túlio. Atira o Gullit. Túlio. 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 Mais alto. Túlio. 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 Vai Túlio. 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 Olha o Túlio, olha o Túlio, a torcida gritou o nome dele. A torcida gritou o nome do Túlio Cozzetti. Túlio, vai pra cima da Letícia, Túlio. Túlio vai pra cima da Letícia e vai do João Pedro, corta a lateral. O Thales Walker, o Ruth Gullit, fez o gol do Guimarães. O João Pedro vai sair, vai entrar alguém aí, vai entrar o França. França no lugar do João Pedro. Melhor futebol do mundo, show do esporte. Túlio maravilhoso, de calcanhar, Túlio, mano, deu. O Túlio tá inspirado hoje, hein? Tá dançando pro Grão do Túlio? Eu tô torcendo pro gol do Túlio, maravilhoso. Aí, ó, eu tô torcendo, eu tô querendo meu gol do Túlio, ó. Meu gol tá jogando, eu quero meu gol do Perê, ó. O Arte, o 5, o Perê. O 5, o Marítimo, a fúria do William Bac. Tá lá, torcendo pro... Olha aí. Tá vendo? Olha aí, irmão do William Bac, torcendo pro Marítimo, ó. E o filho do William Bac também, irmão do Arthur. Olha a jogada. Olha, Letícia. O Traversão, Letícia. Olha o filho do William Bac com a camisa do Messi torcendo. Torcendo pro... Torcendo pro... O Alborguete tá remorando. Filho de jogo, o Alborguete aí, comemorando. O Carlos Alborguete comemora a vitória do Marítimo. Bom, 3x1. O filho do Alborguete tá ali, o Thiago. Filho do Carlos Alborguete. Carlos Alborguete comemorando a vitória do Marítimo. Marítimo, 3x1. Guimarães. 1x1. Eu vou pro break, só não conseguimos gravar o terceiro gol do Marítimo. Eu peço, viu, desculpa. Mas, um jogo difícil. Jogo tenso. Um grande jogo. No dia 24 tem mais, hein? O Marítimo conseguiu uma vitória importante. Contra o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães vai ter que correr atrás do prejuízo da semifinal. Vamos pro break. Daqui a pouco tem mais um jogão da noite. Aqui no Show do Esporte. Voltar pra mim, mano, mano.